Boa tarde, Sr. Presidente de Exercício, boa tarde a todos que estão em plenário, boa tarde a todos que nos assistem pela NET Câmera, sempre um prazer estar falando com vocês. Começo a minha fala de hoje, parabenizando o tribuno que veio aqui nessa casa, meu amigo Eduardo, lá da cidade de Pitangui, um cidadão que eu conheço já há algum tempo, caro honesto, trabalhador, que sempre vem me mostrar a verdade, principalmente na nossa região do Centro-Oeste. Eduardo, gostaria muito que você viesse até como candidato no futuro, porque tudo que você faz pela nossa Centro-Oeste, por Pitangui, merecia tê-lo como representante oficial do povo. Meus amigos, primeiramente eu queria começar falando que eu estou muito satisfeito com a campanha deste ano, porque, graças a Deus, todos os candidatos que eu apoiei se elegeram. Primeiramente, o meu amigo, colega parlamentar dessa casa, Eduardo Azevedo, que se tornou deputado estadual. Segundo, o Ercílio Diniz, que atualmente é deputado federal. E eu vou dizer aqui o porquê do meu apoio a ele, porque, simplesmente, ele é o deputado federal mais econômico de Brasília. Ele devolve dinheiro público para os cofres públicos, porque ele tem noção do quão importante é fazer um mandato enxuto, principalmente lá em Brasília, onde corre tanto dinheiro. Sem falar no meu querido amigo, no meu ídolo, na pessoa que eu me inspiro na política, nosso senador Cleitinho Azevedo. A gente precisa trabalhar muito ainda e vamos trabalhar porque nós precisamos fazer o principal e nós estamos aqui para isso. Meus amigos, ontem eu tive uma reunião com o prefeito Gleidson sobre as demandas que eu tenho para serem atendidas aqui na cidade de Vinópolis e uma das demandas que eu já tenho há bastante tempo é relacionada à iluminação pública aqui no centro da cidade. Nós temos aqui as duas maiores vias principais, que é a Goiás e a Pernambuco, que precisa ser iluminada. E todos sabem que eu sou um vereador que olha constantemente para o comércio e a gente precisa colocar iluminação de LED. Por várias vezes foi dito que a gente precisaria olhar para o entorno e eu concordo também. Tanto é que nós estamos fazendo isso desde o início do mandato. Mas eu pedi encarecidamente ontem à Janete e ao Gleidson que colocasse iluminação pública de forma mais urgente para a gente valorizar as pessoas que vão estar vindo aqui na nossa cidade para fazer as compras, para a gente ajudar o comércio, fomentar a economia nessa data tão importante que é a data do Natal, as comemorações de fim de ano, isso é muito importante. Também conversei sobre a troca de iluminação na rua Itambé, que também será feita, já que é um acesso ao bairro Planalto, onde será trocado também e beneficiar os moradores do Planalto, Vila e Santo Antônio e Adjacentes. Outra pauta que eu tenho colocado aqui, que agora, graças ao bom Senhor Jesus Cristo, nós tivemos tantas pessoas com esse olhar que vai ser de extrema importância dos eleitos, para a gente colocar calçamento, e eu queria falar aqui sobre a calçamento lá da rua Itambacuri, Correio de Janeiro e Minas Gerais, onde que essa licitação já foi paga com a verba da Vale, e que esse calçamento irá beneficiar os moradores do bairro São Roque, Belo Vale, Rancho Alegre, Hermida, que quando estiverem trafegando pela rua Rio de Janeiro, não terão que seguir até o trevo de Nova Serrana, para fazer o retorno. Poderão virar ali na Itambacuri, e seguir direto para a trincheira, e atravessar a BR. Meus amigos, eu queria aqui, de forma especial, parabenizar a minha colega Lohana França, que assenta do meu lado, e que eu sou um admirador, eu já falei aqui de outras vezes, devido à inteligência, e à forma com que ela conduz a política. Eu acredito que essa menina aí, se bobear, chega a ser governadora de Minas, devido à sua expressão política, seu posicionamento, que eu respeito, não é o mesmo que o meu, mas eu vejo que ela tem um poder de comunicação muito grande, a política faz parte do diálogo, da conversa, às vezes a gente tem um desentendimento político, mas na amizade e na gratidão, a gente prevalece, ela sabe do meu carinho por ela, e espero que ela siga em frente, e quem ganha com isso é Minas Gerais. Lohana, parabéns, muito bem votada, com todo o esforço pessoal que você fez. Nas minhas viagens a Belo Horizonte, eu cheguei a conversar com o Fernando Passilho, várias vezes, sobre uma oportunidade que Divinópolis tinha de receber o Gaseoduto. essa possibilidade não iria tê-la, porque eles iriam trazer a rede de gás até, como que chama ali a formiga doceira, Eduardo? A cidade? Mateus Leme. De Mateus Leme, ela iria virar, ia para o Triângulo Mineiro até o Berlândia. E nesse jeito que a gente faz política, que acaba funcionando, foi onde que eu disse para eles, mas é engraçado que vocês tiveram tantos votos em Divinópolis, tantas pessoas que acreditaram que o governador poderia fazer diferente, e agora que a gente precisa de vocês, vocês vão virar esse Gaseoduto ali e vai... Vocês não vão fazer isso com a gente, não. Mas é inviável, não tem como. Tem como, sim, basta querer. E nessas reuniões foi dito que o Gaseoduto, depois de muita briga, que foram três reuniões, esse Gaseoduto ia passar em Divinópolis. Eles vieram aqui e fizeram a viabilidade antes, fizeram o estudo dessa viabilidade. Colocamos um X no chão, não sei se vocês chegaram a ver, no piso de Divinópolis, inclusive aqui na rua Antônio Olímpio de Moraes, com São Paulo, tinha um X no chão. E nesse dia que eles vieram fazer isso aqui, eu andei com eles, porque ainda estava a se pensar se poderia ser feito ou não. Então, a Prefeitura de Divinópolis anunciou, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do meu amigo Luiz Ângelo, que receberá o Gaseoduto. O projeto do Gaseoduto irá beneficiar Divinópolis, mais sete cidades, como Betim, Sarzedo, São Joaquim de Bicas, Igarapé, Joatuba, Mateus Leme e Itaúna, que juntas representam 10% do PIB do Estado de Minas Gerais. O Gaseoduto irá viabilizar nos tipos de indústria na nossa região, que são intensivas em consumo energético e podem utilizar do gás como fonte energética. Gente, vocês não fazem ideia o tanto que isso é importante para a nossa cidade? Vocês não fazem ideia o que a cidade de Divinópolis está virando na boca de Belo Horizonte e Brasília? Posso confessar com vocês? Eu não ia falar isso não, mas confesso que, às vezes, quando eu escuto amigos parlamentares falando que as pessoas são desequilibradas, que as pessoas que estão gerindo a cidade são desequilibradas, se eu pensasse que pessoas desequilibradas fariam tão boa gestão e faria a Divinópolis evoluir como está evoluindo, eu diria que precisaria de mais pessoas desequilibradas. Porque as que são equilibradas, as que são ditas como essa aí é a referência da cidade, foram que deixaram a cidade lá atrás desequilibradas, porque nós pegamos a cidade desequilibrada. na saúde, desequilibrada na educação, desequilibrada nas contas públicas. Nós sabemos que a folha de pagamento que era feita para pagar somente funcionários. Então, não diz que é desequilibrado, não. Pelo contrário, é equilibrado. Equilibrar é fazer o que a gente está fazendo pela cidade, arrumando o que eles fizeram de errado lá atrás. Por fim, eu queria falar para vocês, Divinopolitano, que o jogo de futebol, eu vou fazer uma metáfora, ele só é justo quando se tem igualidade, quando todos os do time são 11 contra 11, quando todos estão com chuteiras, quando todos têm um goleiro. e eu percebi nessa campanha que o jogo político é muito injusto. Entra 11 que tem chuteira, que tem camisa, que são saudáveis, que tem água para beber, e entra 3 do outro lado, um é cadeirante, modo de falar, o outro não veio, aí é 11, conta 3, o outro é cego, o goleiro é cego. isso que eu estou querendo dizer é que muitos políticos têm muito recurso para fazer dinheiro e outros nada. Eu, infelizmente, eu errei, e eu falo isso aqui olhando os olhos de vocês, eu errei quando eu abri mão de recurso para fazer minha campanha, porque eu achei que isso ia fazer a diferença, eu achei que as pessoas iam me olhar com o olhar do que eu sou, que é honesto, eu achei que eu ia pregar honestidade na política, e achei que as pessoas iam valorizar isso. Mas, pelo visto, não. Pelo visto, não. Pelo visto, as pessoas votam sempre nos mesmos, porque tem uma ajuda, um benefício, e muitas pessoas boas que tinham algo para mostrar, não tiveram a chance de mostrar o seu trabalho. E Brasília irá continuar com a grande maioria esmagadora, com pessoas que utilizaram bravamente dos recursos públicos para trabalhar para vocês. Espero eu que muitos deles tragam recursos para a nossa cidade, porque de agora em diante, com esses quase dois anos de campanha, de político, aliás, eu tenho aprendido a fazer política. E principalmente da forma honesta, correta. e eu sei que talvez muitos não me valorizam, mas lá em cima tem alguém que me valoriza, que é Deus. Obrigado a todos e vamos juntos que agora, a partir de 2023, Divinópolis vai decolar. Tchau. Obrigado.